Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje, como todos os meses, vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha do mês de Agosto, que é esta laranja que eu já vos mostrei. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ela. Tirando a tampa, como sempre, porque eu sou um bocado repetitiva, tem a frasinha que diz Sunshine is the best medicine. Esta caixa, pelo que eu percebi, é tipo tema verão, heat wave, onda de calor. Temos a Elle, que já está na sala como sempre, e o livrete da Beauty Box a falar um bocadinho sobre cada produto, o que é que cada coisa faz e a mostrar na parte de trás um sneak peek, portanto um trailerzinho do que é que vem na próxima caixinha de setembro e mostra-nos que vem um gel de banho da marca Molten Brown. Moving on. Então, depois abrimos a nossa caixinha de toda a cor de laranja e temos então, como de costume, os 5 produtos. 5? Neste caso são 6. Eu acho que são 6. Não liguei. Pronto. Bem assim, assim que se abre. E eu vou mexer aqui na minha revistinha e vamos falar sobre cada produto que é que cada um faz e vamos ver se isto está bom ou não. Então, primeira na revistinha fala-nos do pincel full size que vem na caixinha, que é da marca Luxie Brushes. Já ouvi falar muito desta marca de pincéis, mas nunca tive nenhum. Então, este é um pincel de iluminador, que é super macio. Eu ainda não experimentei o meu. Portanto, vem assim. Cabe daqueles tipo pacote, tipo acabamento suave, tipo NARS. Tem aqui este corte, que deve ser para ser mais fácil de agarrar, pôr o polegar, suponho eu. E o pelo é muito suave e é assim rose gold. É muito giro. É daqueles pincéis de iluminador um bocadinho maiores, portanto não vai ser tão preciso. Vai ser tipo mais um all over iluminador. Iluminador. Então, ele diz-nos que temos o 737 Tapered Highlighting Brush da Luxie, que vale 26 euros e... 26 euros não, 26 libras e 50 centimos. E ainda temos um produto da marca Bella Pierre e é uma paletezinha de sombras, que é a Bella Pierre Heat Wave Palette, que traz tipo este bubble wrap que vamos tirar. E então é assim, muito básica, packaging muito simples, muito... tipo drugstore, baratucho, mas não interessa, o que interessa é mesmo a performance das cores. São tudo cores muito neutras, todas elas com brilho, não há um único tom mate. Mas pronto, isto claramente é uma daquelas paletes que tem que ser utilizadas com outras auxiliares. São tons quentinhos, heat wave, e diz que é... Ah, espera, isto afinal não é uma palete de sombras. O erro foi meu. Diz que é uma palete exclusiva da Beauty Box, portanto esta é daquelas que não vai dar para comprar à parte, creio eu, e é de iluminadores. Faz todo o sentido, porque isto é tudo bastante refletivo. Gosto! Muito bom! Então, traz iluminadores exclusivos com 5 cores muito amanteigadas. Esta palete pode ser usada para fazer um iluminador suave, forte ou strobing. Ou então pode até utilizar como uma corzinha nos olhos. Uau! Gosto! Então temos vários tons de iluminador. Temos o clássico champanhe tipo esbranquiçado, temos o champanhe mais escuro dourado, e depois temos tipo 3 tons de rose gold. Um mais rosa, rosa, rosa. Um rose gold mais pós-champanhe, e depois temos um rose gold mais pó cobre. Já agora vou fazer swatch em todos eles, porque... Uuuuh! Extremamente pigmentados. Quer dizer, isto é perfeito para o verão. Muito mais perfeito, na minha opinião, do que até uma própria paletinha de sombras, porque iluminador é mesmo aquela cena de verão, tipo... E ter estas opções todas é ótimo, porque vai dar para vários tons de pele. Apesar de serem todos bastante claros, há aqui alguns que poderão até funcionar numa pele mais escura. E olhem que a fórmula é muito, muito nice. O primeiro rose gold é mesmo rosa, rosa. Muito mais rosa do que parece na própria da palette. Mas estou a gostar muito da fórmula. Extremamente pigmentados, muito, muito macios. Tenho aqui os tons todos, sendo que este primeiro, assim, mais rosado, é o primeiro, portanto, o rosinha que está aqui deste lado. Depois temos o champanhe esbranquiçado, que é este aqui, que é mesmo tipo champanhe esbranquiçado. O mais rose... É mais pó gold, na verdade, o terceiro. É mais aquele gold puro. Não é um gold muito escuro, mas é um gold. Depois temos outro meio esbranquiçado, que em vez de ser tão subtom branco como o primeiro esbranquiçado, é mais um subtom champanhe e depois o último tem um subtom rose gold. Portanto, estou a ver. Quer dizer, eles assim na pele, se calhar alguns deles vão ser parecidos, mas de pertinho são todos bastante diferentes e gosto do facto de termos aqui tantas escolhas de iluminadores. apesar de serem todos na mesma onda dos rose golds e dos champanhes, etc. Vai acabar por dar para variados tipos de pele. Gosto muito, oh meu Deus, isto realmente surpreendeu. Esta paleta de iluminadores exclusiva vale 29,99 libras. Até agora, mas é um tamanho assim, um jeitoso. Isto tem quantos mililitros? Deixem-me ver. 10 mililitros, mas isto é um produto de rosto. Portanto, vai ser um deluxe, porque normalmente os produtos de rosto estão entre os 30 e os 50. 10 é ok. Se for 30, é quase metade. Então, este é um produto que se chama Beauty Blur Skin Tone Optimizer e é no tom Latte. Então, é este tubinho assim e estou a tentar perceber o que é que ele faz. Vamos ler. Então, ele diz que é para preparar e aperfeiçoar a pele com esta fórmula hidratante que funciona como primer e autobronzeador. Uau! Se espalha instantaneamente na pele esta fórmula com um bocadinho de cor, deixa a pele a ficar naturalmente radiante e vai gradualmente dando um bocadinho de autobronzeador para um glow, tipo de longa duração. Depois de pôr o hidratante, utilizar e espalhar em todo o rosto. Gosto. O tom é o Latte, não sei quão escuro é que ele será, mas parece-me bem. Eu estou sempre contente com produtos que nos deem um autobronzeadorzinho. É um bocadinho mais escuro. Tem um bocado tipo de cor de concealer. Não é tipo branco-branco, mas parece-me muito bem. I like. Olhem, entretanto, como eu deixei cair a tampa e baixei-me para apanhar, consegui espremer um bocadinho o produto. Então, olhem, agora já que está aqui a cair um bocadinho sem querer, vou pôr aqui na mão para vocês verem. Estão a ver? Não é bem, tipo, transparente. É um bocadinho tipo cor de pele, concealer. Bem, já, agora vamos pôr na pele, não é? Pronto, fica mais ou menos assim. Não sei se está lá para verem, mas creio que sim. Portanto, isto vai ser um produto que dá para ser utilizado como primer debaixo da maquilhagem e que ao mesmo tempo vai ter efeitos de nos bronzear gradualmente. Gosto muito, sim senhora. E a marca Vita Liberato é uma marca muito boa. Este produto de 10 ml vale 12 libras. Então, de seguida temos uma máscara de tecido e esta é da marca Natura. E esta chama-se Herb Infused Sheet Mask. Portanto, infusão de ervas máscara de tecido. Pronto, assim na pior tradução de sempre. E diz que é para controlar, portanto, blemishes, que é tipo borbulhas e poros. Coisas de acne, vá. E para, ao mesmo tempo, fazer um balance da pele, ao mesmo tempo. Portanto, voltar a balancear os níveis da pele. Vem assim, diz que é vegan e vem com super ingredientes. Diz-nos, então, que esta vale 4 libras e 95 e diz que tem uma variedade de vitaminas e ervas que são multitasking, portanto, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, balancearem a pele, reduzirem os pós dilatados e iluminar a pele. Ideal para hidratação, nutrição na pele seca nos meses de verão. Esta máscara amacia e protege a pele após apenas uma utilização. Usar a máscara durante 15, 20 minutos e depois massajar o resto do sérum na pele. Produto full size também. Óbvio que é só um, mas very, very nice. E é uma marca com ingredientes vegan, etc. E é sempre bom descobrir este tipo de marcas nestas caixinhas. E máscaras de tecido ou máscaras no geral, acho que são sempre bem-vindas. Nem que seja, tipo, para irmos experimentando coisas novas. Gostei. Sim, senhora. Estou a gostar muito desta caixinha. Muito bem. A de seguida, o penúltimo produto é o produto que eu tenho nos meus lábios, que foi o único produto que eu já experimentei. Que é da marca Duce Cosmetics. Este é o Luscious Lip Stain no Tom Holiday Getaway. Este vale. É um tamanho pequenino. Não é para tamanho full size. Há de ser tipo um deluxe, não é? Porque se fosse mesmo uma amostrinha era uma coisa muito pequenina. E isto dá para montes de utilizações, porque é um produto de lábios. Diz que vale 11,95 libras. E diz que é um stain. Portanto, vai deixar o lábio tingido. Diz que tem alta pigmentação e cor que dura o dia todo. Esta cor vibrante coral é o tom perfeito de verão. Aplicar de uma maneira macia e uniforme para dar aos lábios um tom esculpido, de longa duração e plumped. Portanto, eu não sei trazer o plumped para português. Desculpem. Para um soft look, portanto, para uma coisa mais suave, apenas pôr um bocadinho com os dedos para difundir a cor, que foi o que eu fiz. Eu utilizei isto primeiro com o aplicador. Vêm aqueles aplicadores típicos de tipo liquid lipstick. Mas não é tipo... Ele é pigmentado, mas não é aquela cena tipo... Os contornos não ficam tipo um liquid lip. É mesmo uma textura muito pó e seca completamente mate. Mas acaba por ser muito fininho e acaba por não ficar tão uniforme como, por exemplo, um liquid lip sec. Portanto, o que eu fiz foi... A primeira camada eu apliquei diretamente, mas houve partes que ficaram um bocadinho com menos pigmentação que outras. Então, depois, o que eu achei que funcionou melhor com ele para ficar assim, foi pôr realmente no meu dedo e espalhar de uma maneira assim mais suave com o dedo. Fica menos pigmentado, fica mais tipo... Apesar de eu achar que está na mesma superpigmentado, mas não fica tão tipo intenso, mas fica mais macio e mais uniforme. E, sinceramente, para mim foi a melhor maneira de o utilizar. Porque como um liquid lipstick não funciona... Ele não é um liquid lipstick, portanto, realmente ele tem razão. Não funciona exatamente da mesma forma. Mas eu gostei muito e adoro a cor. Não é o acabamento que eu mais adoro, porque é muito empoeirado, mas é fininho ao mesmo tempo. Portanto, olhem, até gostei. Gosto da cor. A cor é diferente. É tipo um coral, meio alaranjado, meio apagado e acho muito giro. Isto vale, então, 11 libras e 95. O último produto que vem na caixinha é um produto da Rituals e é um creme de corpo. E este eu acho que é de uma coleção de edição limitada. É um tamanho deluxe, sem dúvida. Isto são 100 ml. O creme inteiro deve ser para aí 200 ou 150, portanto, estão também bem grandes. 100 ml é super, super bom. E este é o Rituals of the Holly e é o Nourishing Body Cream, Color Your World with Love. O cheiro é Flamingo Flower e Pink Grapefruit, portanto, Flor de Flamingo, que eu não sei o que é. E Grapefruit eu acho que é romã, portanto, romã rosa. Diz-nos, então, que traz um splash de cor ao teu regime de banho, portanto, deve ser pós-banho, com este creme luxuoso que amacia e condiciona a pele. Com a infusão de um aroma delicado de Flamingo Flower e Pink Grapefruit, esta loção de rápida absorção derrete-se de uma maneira sem esforço na pele. Massajar na pele depois de tomar banho para hidratar a pele, portanto, é isto. Este vale 6,90 libras e é um também deluxe, mais uma vez. E já agora deixei-me ver a que é que isto cheira. Gosto. É floral e frutado, mas não é muito floral nem muito frutado. É bastante agradável e tem, assim, um twist fresco que é bom para o verão. Muito bem, gostei muito. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Sinceramente, eu adorei a caixa. Tem produtos muito interessantes e tem uma mistura boa entre skincare e maquilhagem, que é uma coisa que eu gosto sempre. E gosto muito do tema de verão e tem produtos que realmente, a mim, pessoalmente, interessam. Desde o batonzinho com esta cor muito gira, desde os cremes da Rituals, que é uma marca que eu gosto imenso. Máscaras de tecido são sempre bem-vindas, tal como a paletinha de iluminadores, eu adorei. E o pincel e até este produto que nunca utilizei, mas da Vita Liberata, fiquei logo muito contente por ter recebido. No geral, acho que é uma caixa que está muito boa. Temos um, dois, três produtos completamente full size e depois temos este que é um deluxe muito generoso. Mesmo o batom de lábios também é bem generoso como deluxe. E o mais pequenino, mesmo assim, é o da Vita Liberata, mas são 10 ml, que é sempre bastante simpático. Muito melhor do que, tipo, uns 13 ou 5 ou 7 ml, como já recebemos antes. Portanto, eu acho que esta está uma caixa espetacular. Gostei muito, das minhas favoritas até o momento. E se recebem a caixa também, digam-me mais nos comentários o que é que acharam. Se gostaram tanto como eu e se já experimentaram algum dos produtos, digam-me o que acharam deles. Espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever para criar o canal e até ao próximo vídeo.